Veja esse exercício aí, ó. Vamos alfejar uns padrões de pequenas melodias agora. É um típico exercício de leitura melódica. Às vezes, em muitas provas de músicas, vocês se deparam com isso também, viu? Às vezes vai fazer um vestibular de música, um concurso de música, uma prova qualquer de música. Vai ter exercícios assim, tá? Mas esse tipo de exercício não te prepara só pra isso. O maior benefício desse tipo de prática é desenvolver o teu ouvido auditivo interno, desenvolver a tua capacidade de ouvido relativo, te permitir tornar a sua escuta perspicaz pra tirar música de ouvido. Pra fazer música de ouvido, pra criar músicas de ouvido, tá? Bom, quando a gente encontra aqui essa leitura pra gente fazer, vamos analisar, ó, analisa comigo. Qual é a nota mais grave que tem nessa leitura? É o dó. Não tem nada mais grave que dó nessa pauta aí. Observa, analisa aí. Tem dó aí, ó. Vendo? Uhum. Tô vendo, Daninho. Então agora, qual que é a nota mais aguda que tem nessa partitura? Mi. Não tem nada mais que mi. Ou seja, você precisa saber fazer 3 graus da escala, o dó, o ré e o mi. Qual é o som do dó? Aquele que você estabelecer. Não me importa a altura absoluta. Eu tô trabalhando com a técnica do dó móvel. Então, dó, se eu estabelecer que essa é a altura do dó, esse é a altura do dó. Se essa é a altura do dó, cadê o ré, cadê o mi? Você precisa ter isso, claro. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Se você estabeleceu que o dó é dó, dó, ré, mi. Então, aí fica aqui as outras duas notas. Dó, ré, mi. Tá bom? Onde estabelecer a altura, tem que puxar a referência da escala maior. Dó, ré, mi. Fá, sol, lá, si, dó. Essa é a referência. Dó, ré, mi. Vamos usar essa aqui? Dó, ré, mi. Daí a gente vai se preocupar, claro, em ler no ritmo. A primeira coisa que você tem que saber, quando você vai fazer uma leitura melódica, é a parte rítmica. Então, você tem que saber, você tem que bater um olho aí e já ter internamente dois pulsos rolando, porque é um 2 por 4. E você vai ter que sentir que é um Porque toda a parte melódica está abraçada, totalmente assentada, acoplada na rítmica. Se essa rítmica não estiver muito clara pra você, você vai desandar a tua leitura melódica, não é nem por causa da altura, das notas em si, da afinação, é porque o ritmo tá perdido. Então esse ritmo tem que estar muito claro. Treina esse ritmo antes, se estiver inseguro pra você. E uma vez que tá seguro, aí você vai começar a se preocupar em fazer o nome das notas, amarrando ele nessa ideia da rítmica do tá e do tate. Tá, tate. Preparado? Vamos ver comigo? Eu vou contar um compasso de dois tempos vazios e aí nós vamos. Quando você estiver lendo, vai com a sua mão marcando a altura das notas, tá vendo? Dó, Ré, Mi. Isso direciona você pra perceber esse movimento que você tá treinando, é muito importante, tá? Um, dois, vamos lá, mais um compasso vazio e foi. Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré. Subiu. Mi, Dó, Ré, Mi, Ré, Mi, Dó, Mi, Ré, Mi, Dó. Se essa for a primeira vez que tá fazendo esse exercício, você não vai conseguir fazendo essa velocidade. Então a minha dica é, Daniel, é a primeira vez que eu tô fazendo uma leitura melódica na vida. Então se é a primeira vez, esquece a parte rítmica. Faz a parte melódica, esquece o ritmo. Lê sem ritmo nenhum. Eu tô falando pra você esquecer, ok? Esquece, esquece esse elemento rítmico e foca no movimento. Você vai ler. Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Ré, Mi, Dó, Mi, Ré, Mi. Ah, isso mesmo. Dó. Isso aí. Tá totalmente sem ritmo. Mas por quê? Porque eu quero que você foque em movimentação dos graus. Ah, vai treinar dessa forma até ter muita segurança. Teve segurança? Você vai ter que voltar a pensar no ritmo. Porque a leitura tem a informação rítmica junto. Eu só falei pra você esquecer por uma questão de foco de estudo. Você tava focado em prestar atenção no movimento. Mas prestei, tô me sentindo mais segura. Tô me sentindo confortável em fazer dessa forma já. Então, você vai ter que pensar agora nos pulsos e amarrar as notas nesses pulsos. Algumas notas vão ser mais longas, porque elas duram um pulso todo. Algumas são mais curtas. Tipo as que estão em formato de colcheia. Porque elas têm a velocidade de um tati. Elas são dois sons no pulso. É por isso que fica Parece simples. Mas pra quando nós estamos iniciando, não é nada simples amarrar a leitura na questão rítmica. Precisa de treino. Tá bom? Você não vai fazer isso só uma vez. Você vai fazer isso várias vezes até você ter conforto. Mas em cada repetição, cada vez que você estiver repetindo, você vai pensar o seguinte. O que eu vou melhorar? O que eu preciso prestar atenção que eu não fiz direito nessa última repetição? Sempre você tem que ter esse foco na repetição. Tá bom? Vamos pro segundo exercício? Eu vou partir da ideia que pra você a questão rítmica está segura. Então, a gente vai fazer já sentando a leitura no ritmo, tá? Se não estiver segura, você vai fazer aquele processo que eu acabei de te ensinar. Você vai, no primeiro momento, você vai parar essa aula, você vai pausar. Você vai, no primeiro momento, se preocupar só com o movimento. Depois, você faz com o ritmo, tá bom? Analisa. Nota mais grave é o dó. Nota mais aguda é o mi. De novo. Só preciso de três sons. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Ré, dó. Ré, mi. Ré, dó. Só essas três. E vai começar no mi. Dó, ré, mi. Aqui que começa. Mi. O movimento é de descida. Ré, dó. Vamos fazer, então? Um, dois, três. Mi, ré, dó. Mi, ré, dó. Ré, mi, dó. Ré. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Ré, mi, ré, dó. 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 Ó, muito bem, né? Repita se for necessário, tá? Para você se sentir seguro, repita sim.